Estamos de volta com mais um Meio Norte Repórter, uma forma de se organizar, que contribui para o país crescer. O cooperativismo rompe com princípios individualistas e ajuda a promover o bem-estar social. Em outras palavras, quem se associa a uma cooperativa também é dono do empreendimento e participa dos lucros e resultados, dependendo de quanto inverte. Todos os sócios são tratados igualmente, além de terem vez e voz. Atualmente, quase metade da matriz produtiva do Brasil depende do trabalho das cooperativas, que atuam em vários setores. Saúde, educação, turismo, agropecuária e tantos outros. O Meio Norte Repórter visitou algumas cooperativas em Teresina. Você pode não saber. Porém, muito do que você consome foi produzido por uma cooperativa. Cooperativismo é o tema de hoje. Estamos no ar com o Meio Norte Repórter. O que é cooperativismo e como esta forma de organização está ampliando sua participação em diversos setores da economia nacional? No Piauí, há 38 anos, o cooperativismo daria os seus primeiros passos. O sindicato patronal que reúne diversos segmentos em Teresina foi ouvido por nossa reportagem. Veja. Cooperativismo. Essa forma de organização dos trabalhadores é nova nas regiões Norte e Nordeste. Mas quem adere tem sentido a diferença. O cooperativismo é um modelo econômico que une desenvolvimento econômico e bem-estar social. Em outras palavras, deixa-se de pensar individualmente e a ação acontece coletivamente. Com a participação democrática, solidariedade entre os associados, igualdade, independência e autonomia de todos. O sistema é baseado na reunião de pessoas e não de capital. O cooperativismo reúne empreendimentos sustentáveis com participação dos associados na gestão democrática e o interesse pela comunidade. 2012 foi considerado o ano internacional do cooperativismo no mundo, por se tratar de um agente de desenvolvimento econômico e social. Hoje, uma em cada sete pessoas estão associadas em cooperativas no mundo. O modelo já alcança um bilhão de pessoas. As cooperativas estão presentes em mais de 100 países e geram mais de 100 milhões de empregos. Paulo Germano, presidente do Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado do Piauí, afirma que o Estado começou a se descobrir neste modelo econômico há 38 anos. Cooperação, cooperar, trabalhar junto. As cooperativas têm essa função, têm essa missão. Essa missão de dizer que a sociedade pode sim trabalhar juntas, de forma cooperada, em um sistema e para que todos possam dividir as riquezas entre si, nos associados, pelos associados. No mundo inteiro é assim. Você vai na Austrália, por exemplo, lá nós vemos as cooperativas Desjardins, que são cooperativas de crédito. Eu vejo o ramo crédito, por exemplo, crescendo enormemente no Brasil, inclusive ultrapassando os números da agricultura, do ramo agropecuário. E isso no mundo todo. Nós somos cerca de 4 bilhões de pessoas. Então nós somos um movimento humano em número de pessoas gigantesco. Não há uma religião no mundo que chegue em número de pessoas ao cooperativismo. E isso nós queremos que no Piauí também seja assim. No Piauí, 61 cooperativas são sindicalizadas, divididas em 13 setores. Agropecuário, consumo, crédito educacional, especial, habitacional, infraestrutura, mineral, produção, saúde, trabalho, transporte, turismo e lazer. No Brasil, o cooperativismo atua como um sistema, todos interligados. O chamado Sistema OCB, Organização das Cooperativas Brasileiras, que é uma representação política institucional, junta-se à CNCOP, Confederação Nacional das Cooperativas, que é a representação sindical. E com o SESCOP, Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo, que promove a cultura do cooperativismo e o aperfeiçoamento da gestão, juntas formam o tripé do sistema, o que faz com que a matriz produtiva do Brasil, hoje, dependa em grande parte do trabalho das cooperativas. Nós temos diversas entidades e órgãos do sistema cooperativista estadual que nos monitoram e ajudam as cooperativas a melhorar o seu negócio. Hoje, o que está equilibrando a balança comercial brasileira é o agronegócio. E as cooperativas no Brasil são responsáveis por 48% da produção nacional. Muita coisa. Veja que, em termos populacionais, 22,8% da população brasileira está associada a uma cooperativa. E são dados muito relevantes. O cooperativismo tem uma grande influência na agricultura familiar, né? Inclusive, aqui no Piauí, nós temos a agricultura do caju, do mel, e todos esses segmentos econômicos estão muito interligados com o cooperativismo. O Brasil conta hoje com 6.800 cooperativas, com mais de 11 milhões e 500 mil associados, o que representa, nos últimos 10 anos, um crescimento de 87,9%. Neste período, foram gerados 340 mil empregos formais, crescimento de 83,2% em uma década. Estima-se que 22,8% da população brasileira se agregue em cooperativas atualmente, uma tendência que rompe com a cultura do individualismo, tão presente no capitalismo, como afirma Paulo Germano, e acredita que o Nordeste se descobrirá nesta forma de organização cada vez mais. Isso é uma questão cultural. Nós vemos um grande desenvolvimento no sul do país, mas por conta das imigrações. Os imigrantes da Alemanha e da Inglaterra trouxeram essa ideia para o sul do país. Então, lá nós temos cooperativas de 100 anos, 120 anos, não é verdade? Então, aqui no Piauí nós temos cooperativas de 30 anos, de 20 anos, as nossas cooperativas educacionais já têm 10, 15 anos, então já estão se fortalecendo no mercado. Nós tínhamos cooperativas educacionais com 200 alunos há 5 anos e que hoje já estão com 2 mil alunos. Então, é um crescimento, nós estamos percebendo, paulatino, mas com muita força, porque esse é um movimento ligado às pessoas, que valoriza as pessoas, valoriza a sociedade, valoriza os empregados. Aqui não há exploração, certo? Aqui são as pessoas que são valorizadas. Isso é a beleza desse movimento. E uma dica para você que está pensando em alugar um carro, visite a Avis Renteacá, a melhor locadora de veículos do país. Nossos carros são confortáveis e os preços acessíveis. Vá lá e converse com a gerente Lieda Tourinho. Nosso endereço, Avenida Centenário, em frente ao aeroporto de Teresina. Mais detalhes no VT. É Avis, quer dizer, sossego. Quem quer sossego, quer Avis Renteacá. Nossos carros são novos e nossos preços são incomparáveis. Para passear ou viajar com tranquilidade e sem complicações, passe na Avis Renteacá. Avenida Centenário, 1810, 3216-5757. E-Box, aeroporto, 3214-3125. Avis, fazemos mais por você. Depois do intervalo, você vai conhecer duas cooperativas em segmentos diferentes, realizam um trabalho que se tornou referência na capital. No ramo de transportes, taxistas se juntaram para prestar um serviço mais eficiente. E no setor educacional, o esforço de professores que lutam por uma educação de qualidade. Voltamos já. Voltamos já. Voltamos já. Voltamos já. Voltamos já. Voltamos já. A CIDADE NO BRASIL